Opositores ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro se manifestaram contra a decisão da Suprema Corte de assumir os poderes legislativos e remover a imunidade parlamentar dos membros da Assembleia Nacional. A Corte confirma o que mais de 80% dos venezuelanos sabem, que vivemos numa ditadura e o governo não reconhece a vontade popular. Também nesta quinta-feira, o secretário-geral da Organização de Estados Americanos, Luiz Almagro, denunciou o que considerou um alto golpe de Estado na Venezuela. Em nota oficial, Almagro afirmou que as decisões constituem os últimos golpes com os quais o regime subverte a ordem constitucional do país e acaba com a democracia. Ele disse ainda que aquilo que foi alertado pela OEA infelizmente se concretizou. O Peru retirou de maneira definitiva seu embaixador da Venezuela por considerar a decisão da Suprema Corte uma quebra da ordem democrática. O ato é considerado um protesto de alto nível, mas não uma ruptura de relações. Obrigado. 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 Obrigado.